Oração a São Cosme e São Damião Que vossa inocência e simplicidade acompanham e protejam todas as nossas crianças. Que a alegria da consciência tranquila, que sempre nos acompanhou, repose também em meu coração. A vossa proteção, Cosme e Damião, conserve meu coração simples e sincero, para que sirva também para minhas palavras de Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino do céu. São Cosme e Damião, rogai por nós. Música